Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro Cipolli e como eu prometi para vocês, eu vou dizer se esse NextDoc aqui está preparado para substituir um computador. Se ele, como computador principal, atende todas as minhas encestadas. Acho que já foi uma introdução boa o suficiente. Então, tururururu... Estou ficando sem voz. Em primeiro lugar, por que um produto desses existe? Imagina o seguinte, você já compra um celular intermediário ou avançado que já tem um baita processador, tem um monte de memória antes, tem a conexão própria com a internet, já tem o Wi-Fi, tem a tela boa, etc. Ele já tem um hardware muito potente. E o problema é, se você tem investigado notebooks normais, por aí notebooks de entrada, você vai ver que tem muita porcaria vendida por R$2.000, R$2.500. E tem algumas configurações, inclusive, alguns layouts, algumas carcaças que as empresas, as especulas empresas, que eu não quero mencionar, deveriam ter vergonha. Sabe? 4 GB de memória RAM com um Celeron, dois pau, um negócio assim, parece uma lapa de presunto. Ridículo isso. Então a ideia disso aqui é aproveitar todo esse poder do notebook. Só que, diferentemente do Android, que é um sistema projetado para ser móvel e já houve tentativa de fazer ele virar um desktop normal, empresas como a Samsung e a Huawei, que eu não cheguei a testar porque foi embora. A pena, né? Criaram um software específico para funcionar com o modo de computador. Então você pluga aqui, que nem nesse caso, um USB tipo C, e você entra no modo desktop. Se você olhar aqui, lembra um pouco o Chrome OS, o que não é coincidência, mas isso é uma outra coisa. E você pode usar como se fosse janelas normais. Inclusive, em alguns casos, na maioria deles, aliás, acessar os aplicativos como desktop. Não precisa acessar aquela versão móvel. Ter várias janelas, alternar entre elas. Por que você não está alternando? Só porque eu estou gravando vídeo. Aqui, se você parar para pensar, faz muito sentido. Só que não é uma ideia exatamente nova. Se você acompanha a tecnologia há algum tempo, você lembra de um modelo chamado Motorola Atrix. Sabe? Antes da Motorola ser vendida, depois revendida, depois jogada de volta, blá, blá, blá. Ela era uma empresa que fabricava soluções até relativamente criativas. E uma delas era o Atrix, que você podia comprar um dock separado, ou o Laptop, e transformar ele no desktop. O problema, que a ideia é essa, é muito boa. Só que a implementação era desgraçadamente ruim. Se você já teve, tem alguma pega emocional, isso eu sinto muito, mas eu já usei. E eu achei uma... Tem gente que cobria coletiva com aquilo. Ei, não está aí. Não, sério. 512 MB de memória rampa. Não está aí. Você não consegue abrir oito aplicativos ao mesmo tempo, né? Você sabe quem é que eu estou falando. E até em relação ao armazenamento, não faz muito sentido você comprar um notebook básico. Porque ele vem com o HD relativamente pequeno, uns 500 GB. Que é muito ruim. Demora dois minutos para inicializar a máquina. Aí se você pega, por exemplo, um modelo que nem o Galaxy S10 Plus, que tem 8 GB de memória RAM. Tem um SSD de 128 GB. E o processador Octa-Core, que ainda tem muito gás pela frente, trabalhando com uma resolução maior que Full HD, não tem porquê desperdiçar esse poder e não usar aqui. Porque a resolução daqui, inclusive, é menor. Então ele tem poder suficiente para fazer uma excelente multitarefa aqui. Fora que tem uma coisa que a gente aprende em arquitetura de sistemas, que 8 GB no smartphone é muito mais do que 8 GB de um computador. Mas isso é uma outra coisa. Então, ao invés de você comprar um modelo extremamente vagabundo, que dá vontade de bater na porta da empresa, pegar o modelo assim, para que merda, você compra isso aqui. Porque isso aqui é uma carcaça, certo? Que você coloca o seu celular aqui e você usa como um computador normal. Você não precisa interagir aqui, está tudo aqui. Você tem um teclado físico de bom tamanho, um porto de pé extremamente confortável. Aliás, o fato de ser retroiluminado aqui já me conquista. Uma tela de excelente qualidade de 13.3 polegadas. Então você usa como computador. Agora faz sentido que dá para usar o dia inteiro, o tempo todo. Ele carrega o celular? Carrega. Isso aqui dele é uma bateria. Ele não tem processador, não tem nada? É só tudo uma bateria. E no caso assim, não são todas as empresas que tem isso. Isso vai mudar nas próximas versões da Android. Mas a Samsung tem esse Dex que é, para mim, a versão mais talhada. Eu não posso demonstrar como é que funciona a Huawei, mas eu já usei. E eu prefiro a versão da Samsung. E assim, se parece que eu pujo o saco da Samsung, é que ultimamente ela não tem concorrente no Brasil. No Brasil, ela não tem concorrente. E o legal do Dex é que ele é muito bem organizado. Ele já passou por um processo de tentativa e erro, assim, inicial, que já resolveu grande parte dos problemas. Então assim, a experiência inicial é como se você estivesse com um notebook básico. Ele é mais rápido que 90% das porcaria que são vendidas por aí. Só que ele, ainda assim, não tem o desempenho do notebook mais avançado. Um notebook que custe o preço do S10 Plus no lançamento, por exemplo. Eu acabei descobrindo. Não sei se vocês lembram do hands-on. Ah, a caixa do S10. Ele não tem caixa aí. Não tem. Ele tem uma caixa de som, que é um mistério para mim de onde vem. Eu acho que sai daqui, da saída, né? Que é onde seria a saída de ar. Ele tem uma caixa de som, você não precisa usar do celular, porque da outra vez eu não conseguia passar. Agora eu já descobri como é que faz. Só que ele tem alguns bugs que, para mim, assim, não é o desempenho em si. Esses bugs me impediram de usar ele como máquina principal direto. Porque é muito legal você fazer experimentos, só que você tem metas a cumprir. Então tem um certo espaço que não. Você joga, pega o notebook e começa a trabalhar. E o principal bug que eu vi nele é que, assim, você está digitando qualquer coisa e o touchpad, ele é muito sensível. Não dá para mudar isso. A maioria dos notebooks e os sistemas operacionais, eles trazem um recurso que eles veem que você está digitando e eles meio que desativam temporariamente o touchpad para você não ter isso aqui. Porque, vendo que você digite muito bem, você acaba encostando o dedão, o palma da mão aqui direto. E aqui não tem. Então você está digitando, por exemplo, vamos abrir um testículo aqui. Desculpa. Por exemplo, vamos abrir um texto normal aqui. Vamos criar um documento, certo? Aí estamos aqui, o novo documento. E você está digitando, aí, por exemplo, imagina assim, você está com várias linhas aqui. Aí você está digitando aqui e o touchpad, ele acaba atrapalhando. Tipo, ele não tem esse negócio, ele não detecta que você está digitando e fica desativado. É um saco isso. E uma outra coisa que eu não sei se vocês repararam, porque deve estar pequenininho aqui. Mas eu estou digitando aqui e aparece o teclado virtual ali. Que não sei, não pode. Ah, porque você não desliga a tela? Vamos desligar a tela, certo? Paramos de usar o teclado. Vamos lá, vamos usar o teclado de novo. E é o problema, porque assim, o seu celular, ele fica o tempo todo ligado, ele fica apagando e acendendo. Ou fica com a tela ligada e você sabe que a tela do LED não pode ficar ligada um tempo assim com a minha imagem, né? E não tem como desativar isso também. Curiosidade, tem um hack aí que você pode fazer, mas deveria vir com o sistema. Não deveria ser uma solução, né? Não biado, assim. E isso acabou me incomodando profundamente, porque ele carrega o smartphone enquanto você está trabalhando. Só que isso aqui é meio frustrante, sabe? Então, devia existir. Então, assim, o conceito em si é muito bom e eu acho que a indústria ainda precisa melhorar muito para chegar a um negócio que faça algum sentido. Eu acho que, eventualmente, eles vão acabar descobrindo alguma forma de conectar o smartphone e isso aqui de uma forma extremamente rápida, sem fios, porque, para compensar, você está digitando, aí não dá um certo de ver o seu celular para lá e para cá. Você vai, passa para cá, ou então você passa tudo isso aqui, aí você pega o celular e coloca aqui, você não sabe o que está acontecendo ali. Ou então você está com ele no colo, ele fica pendurado para lá para cá, ou então você tem que colocar no colo aqui, você tem uma barriga avontajada que não é mesmo, você coloca aqui. Aí fica bem posicionado ali. Mas se você não tem, ele fica caindo para cá, caindo, tô de pé, é um saco. Então, assim, isso aqui me dá um... Imagina se você inverte a tela, ah, não quero olhar a tela assim mesmo, vai lá e coloca para lá, garrafa para o meu vídeo. Sabe aquela sensação? Me dá um calafreiro de verdade até. Então eu tentei utilizá-la como máquina principal e não consegui. Não consegui. Pode ser uma picuinha minha, só que assim, eu tenho metas para cumprir, como eu disse, e eu tenho que fazê-las rápido. Então você acaba não tendo muita paciência para esses erros, porque você pode se adequar a isso. Só que não deveria, a proposta dele não deveria ser essa. Porque isso aqui é um negócio de um quilo e meio, tem uma bateria interna que carrega o seu smartphone, isso eu achei muito legal. E a proposta dele é resolver um problema, não ser um gimmick, sabe? Ser alguma coisa assim, pô, legal que tem esse recurso, você acaba não usando. Só que eu acho que dá para evoluir muito aqui nessa configuração mesmo, tem muita coisa de software que dá para corrigir aqui. Mas o legal é que ele já meio que vem atualizado, porque, por exemplo, ele tem um baita carregador, aí eu preciso da linha. Assistante. Que ele... Obrigado. Demorou muito, mas obrigado. Que ele nunca está satisfeito, né? E ele vem com esse kit bastante completo de coisas aqui, inclusive esse carregador aqui, que ele já usa USB tipo C por padrão. Ele tem 60 watts e ele trabalha com power delivery. O que significa que ele carrega rapidamente qualquer coisa que você queira. Então é legal que ele vem com todas as conexões, todos esses gimmicks aqui, porque você não vai precisar comprar nada. Dá para você usar com Raspberry Pi, eu não sei se é uma experiência tão agradável quanto o S10 Plus, porque tem um segmento de desempenho aí que precisa ser executado. Só que isso aqui, ele por enquanto, ele é para mim uma curiosidade muito bem feita que dá para melhorar muito. Por exemplo, se eu fizer ele assim, olha, meu Deus do céu. Vocês olharem essa HDMI aqui, vocês vão ver que ela está invertida. Sabe por que ela está invertida? Porque é uma HDMI de entrada. Então qualquer coisa que você... Eu não sei por que eu fiz isso, era só falar que era de entrada, né? Então se você colocar qualquer coisa aqui, se você colocar um segundo notebook, se você colocar aqueles DVD que tem um monte de gente usando, na hora que criaram isso, não acredito que vai dar certo. Deu certo, tem um monte de gente com o DVD portar. Colocar o HDMI aqui, ele vai rodar. Tudo que você colocar aqui vai rodar. Então é legal também com uma segunda tela e é uma tela boa, uma tela IPS com excelente quantidade de cores e tal. Mas nesse estado, nesse modelo aqui, não é para mim. Eu admiro a proposta da NexDoc de fazer um produto que é acessível. Acessível no mercado mundial, tá? Aqui, Brasil, nada no Brasil faz sentido. True story. Mas no mercado mundial, ele foi anunciado como um negócio muito barato para você usar o poder de fogo do seu smartphone. Custa 250, 260 dólares. Se você entrar na página da NexDoc, no Kickstarter, vocês vão ver a versão 1. Que é a versão de 14 polegadas com tela sensível ao toque. Ou essa versão aqui, que é a versão 2, que é Full HD, sem nada sensível ao toque. Os dois têm mais ou menos o mesmo preço de uns 250 dólares, assim, fora impostos, fora frete, fora, né? Com entregas, quando eu estou gravando esse vídeo, para daqui uns 4, 5 meses. E no mercado lá fora, você imagina ser uma pessoa normal, assim, uma pessoa normal no país normal, onde você pode comprar isso aqui por 250 reais. Essa é a proposta dele no mercado mundial. Aqui no Brasil, você pega 250 reais vezes o dólar. Dá uns 8 mil reais. Não dá 8 mil reais, mas vai dar um... Você pega imposto, mas não sei o que tem. Aquele tributo que a gente paga para o governo. 1.500, vai. 1.500, não, mais? 1.500? Nota 5 e pouco, já dá 1.400. Mas... Eu acho, mas... Não, é. Porque o dólar, não é o dólar, turismo, né? Tem isso também. Uns 1.700 reais. 1.700 reais, eu acho que você pode perfeitamente comprar um notebook muito p*** em qualquer lugar. Porque, pelo menos, ele vai ser uma p*** que você consegue usar. Não vai ter esses probleminhas aqui. Sinceramente, eu estou dividido com aquilo. Na verdade, eu não comprei nenhum dos dois. Estou derivando de novo. Peço perdão. Então, eu não vou pedir para vocês entrarem no nosso grupo de ofertas para procurar esse produto, porque ele não estava vendo no Brasil. Mas vocês podem entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp, que a gente vai colocar aqui embaixo, ou no QR Code, que é uma coisa muito moderna. Nossa, eu descobriu no QR Code. Vai aparecer na sua tela, você aponta a sua câmera, ou entrar no site de ofertas do Canaltech. Tem um monte de coisa legal lá. Você pode comprar um notebook p*** por um preço menos p***. Você pode comprar um notebook p*** por, talvez, o preço do notebook p***. Eu não sei se eu estou me fazendo ser claro. Então, coloque aqui embaixo o que você achou dele. O que você acha desses problemas? Você acha que vai ser corrigido? Você acha que se corrigir, vai melhorar, vai tornar esse produto aqui um produto principal, assim, um notebook principal? Ou, no meu caso, eu teria ele como uma máquina secundária, tendo um computador para trabalhar, comprei minhas métricas? Ou se você acha que ainda é uma ideia que tem anos de evolução pela frente. Agradeço a pessoa que nos emprestou isso. Não sei o nome dela, deveria saber, porque eu já perguntei umas três vezes, só que eu não tenho memória para nada. Agradeço a você que está assistindo esse vídeo. Obrigado por emprestar. Não é para mim. Eu espero que você faça um bom uso dele. Então, de tudo isso... Imagina que bonitinha. Até a próxima. Certo, mano. Pode dar, Ale?